Ai, meu Deus! Meu Deus! 21 de abril de 2021! É isso mesmo, aniversário de Brasília, da capital federal! São 61 anos! Eita, que é muita vela para a gente apagar e comemorar essa linda cidade, esse presente de Deus para nós brasileiros. Então, para esta data, para este dia, eu precisava, de fato, escolher uma pessoa muito especial que tivesse ligação estreita com esta cidade, especialmente que tenha nascido em Brasília. Eita, nós! É um artista plurarte! Ele é danadíssimo, é músico, eu diria até que poli-instrumentista, multi-instrumentista, e é um fotógrafo. Ui, lá, lá! Meu Deus! Sabe quem é? Célio Maciel! Que prazer estar aqui! Muito obrigado por esse convite, nessa data tão especial. Estar dividindo aqui esse bate-papo com você é bom demais. Já de outros encontros, a gente tem vontade de estender as conversas que a gente tem, porque a gente sempre se encontra muito rápido, trabalhando, e agora calhou da gente ter esse canal aqui como um lugar de estender um pouquinho mais o nosso encontro e bater esse papo gostoso. Obrigado pelo convite. Que bom, que bom! E é bom que a gente compartilha essa prosa com o mundo, né? Com o mundo! E eu tenho prazer de dizer que você existe, né? Para quem não te conhece ainda. Antes da gente começar mesmo falando da sua profissão, das suas artes, eu gostaria de falar de onde a gente se encontra. Eu primeiro vou falar de mim, depois vou pedir pra você falar de você. Há pessoas que não enxergam, cegos que assistem ao programa, portanto, escutam, e eles querem nos ver. Henrique do Ailibe, músico, meu primo é um deles. E também há pessoas que ouvem o programa na rádio. Então, olha só, gente, hoje eu mudei o visual. Em homenagem ao Célio, que também é meu fotógrafo, eu fiz uma leve maquiagem, prendi meu cabelo atrás e deixei os cachos pra cima. Coloquei um colar diferentasso, meio triangular, que é uma coisa que me remete à Brasília, nessa coisa de ângulos e de traçados. E coloquei um vestido azul, exatamente porque eu vejo Brasília assim, azul, azul. Bom, estou no meu ambiente de costume, tem flor, tem Nossa Senhora de Nazaré, que nos abençoa, um pianinho de madeira, um monte de CD. E hoje eu deixei um pouco a cortina aberta pra que vocês possam desfrutar um pouquinho de Belém, Belém do Pará. E agora eu vou pedir pro Célio. Célio, diga pra nós e, por favor, já aproveite e fale dessas fotos lindíssimas que você frequentemente nos presenteia. Ok, aproveitando, né, você falou um pouquinho do seu cabelo. Eu hoje também gosto de mudar um pouco do visual e saí de um estilo careca, de cabeça raspada e agora estou com o cabelo pra cima, de cachos pra cima, como os teus, né? Aqui no meu estúdio, no meu lugar de trabalho, onde atrás de mim aqui eu tenho uma foto do Célio de Brasília com um dos cartões postais que é a Catedral, né? O céu azul, bem característico da cidade, com nuvens. E desse outro lado aqui tem um outro cartão postal da cidade numa foto que eu fiz numa época de pandemia, numa saída noturna, bem isolada. Então, peguei a ponte sem ninguém. Então, dá pra ver um pouquinho da ponte, uma foto em preto e branco. Uma ponte belíssima, premiada e também um cartão postal de Brasília, não é, Célio? Isso. Isso. O Célio é lindo, usa óculos, está de uma barbinha, está de camiseta branca, descontraído, num estúdio lindíssimo. Ai, como é bom, tem um café gostoso, não é? Olha só, vamos começar pelo começo. Eu gostaria muito que você falasse da música na sua vida, da influência, especialmente do seu pai, da sua família, porque isso tem sido uma tônica no programa. Eu fico encantada como as famílias têm uma influência positiva, intensa, verdadeira na nossa formação. E o resultado é muita felicidade e sucesso. Conta pra gente. Meu pai, que foi a pessoa que me trouxe não só a música, mas também a fotografia, me trouxe a música de berço. Então, eu cresci ouvindo muita música boa em casa a todo tempo e tendo um pai músico. Então, meu pai, em um período da vida, abriu mão da vida da música para poder aproveitar o que Brasília oferecia na época, que era o funcionarismo público. Então, ele deixou de ser um músico profissional para ser um músico amador, e eu acabei seguindo essa estrada da música, seguindo os passos dele ali. E a música... Eu tive nas minhas formações, então, fui para a UNB, fui para a Escola de Música, que são os lugares que Brasília oferece aqui para a gente, que são riquíssimos, né? E acho que são lugares que me abriram as portas do mundo, que eu posso citar aqui a Ellen, que você entrevistou aqui no programa, e o Marambaia. Foram dois trabalhos, os quais eu passeei pela música de Brasília e tive a oportunidade de viajar o mundo com esses dois trabalhos que foram superlegais na minha vida, muito importantes. E hoje a música está num lugar que é mais leve, assim, exatamente porque a fotografia entrou também num lugar de equilibrar essas duas vertentes de arte, e eu acabo tendo aqui um lugar onde, às vezes, eu estou na fotografia e sinto saudade da música, e eu vou para a música e sinto saudade da fotografia, então, fico passeando entre esses dois universos, de um jeito superlúdico, superdivertido, tendo o privilégio de trabalhar com duas artes que eu gosto muito. Eu diria que o privilégio é nosso, em nossas vidas, tê-lo em Brasília, porque você faz com muito primor, com muito amor. Eu tive o prazer de ter sido fotografada por você, e além de você ser um bruxo, um bruxo é uma coisa louca, 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 o resultado é uma coisa indescritível, né, Sérgio? E você adentra esse universo, parece que você passa a ser parte da alma das pessoas com quem você trabalha, com quem você convive. Bruxinho, bruxinho, lindo demais. Olha só! E Brasília oferece isso, né? Eu acho que a gente está no aniversário, pode falar que essa cidade tão linda, esse céu verde, fala um pouquinho desses lugares mágicos. Acho que Brasília, por si só, já é uma cidade que, se você parar e observar um pouquinho com o estado de presença, você vai ter vários elementos. Como você falou, o verde, que é uma constante na cidade, e é uma delícia para quem mora aqui ter esse acesso a tanto verde, se você olha um pouquinho mais para cima, você tem esse céu, né, que nos contempla com imagens lindas a todo momento. E, fora isso, é a característica também da cidade, que é a arquitetura, né, e a forma de traços simples e curvas e linhas retas, né, que faz com que a gente tenha esse grande diferencial, né? Essa questão dos espaços abertos, dos vãos livres, né? Então, tudo é muito bonito e diferente. E se você sai com uma câmera na mão pela cidade, você certamente encontra bons cliques, bons lugares para apreciar, né? E aí tem o cimento, né? Aquela coisa, e tem os azulejos, os atos bucão, é muito bonito. Independente da época do ano, as flores, não é? O flamboyão. Ai, é bom demais, né? Sério? É isso, é um prato cheio para quem quer, né? Eu acredito que seja um turismo diferente, né? Porque você contempla coisas totalmente diferentes, como você falou, né? Dependendo da época, são flores lindas para todo canto, essa arquitetura, o céu, né? O verde. Então, é um turismo que é um pouco diferente do que a gente está acostumado a fazer, né? É verdade. Bom, eu sei que você, na bateria, chegou até a ser professor. Acho que já não ensina mais, justamente porque a fotografia te toma muito tempo. E como fotógrafo, você pensa em ensinar? Agora, né, é um tempo onde a internet acabou fazendo com que a gente tenha essa ponte de ligação, numa época que estamos mais distantes, né? Fisicamente mais distante, a internet nos proporciona esse encontro como o que a gente está tendo aqui agora, né? E eu acho que esse canal é um canal que já faz com que você consiga acessar muitas pessoas através da sua arte, do que você se proporciona a fazer. E não é diferente, acho que pela fotografia, como vários canais de publicação de material, como Instagram, como YouTube, você acaba publicando e as pessoas acabam entrando em contato para poder buscar uma forma de dividir essa informação, né? E a fotografia vem sendo um lugar no Instagram, que é um lugar que eu comecei a fazer um processo de compartilhar dicas e daqui a pouquinho eu vou abrir um curso de fotografia que está aqui já na gaveta, já a ponto de soltar. Que bom, que bom, que bom. Aliás, eu gostaria de dizer também que o Célio está em todas as mídias sociais, como ele falou, e ele tem um site muito legal, muito legal, que vale a pena ser visitado, www.celiomaciel.com .com E o que é legal que vocês saibam e pesquisem é porque ele tem, a gente viu uma amostra aí, uma poxa pequeniníssima, de algumas fotos de Brasília, justamente porque hoje é o dia 21. Mas ele fotografa gente, artista. Olha, tem que ver, eu não tenho como descrever, não dá para descrever. A capa do CD do Leonel Laterza, do trabalho dele, é de uma construção e desconstrução belíssima. Olha, o da Miriam Marques com vermelho, uma coisa de sangue, é uma coisa, ele, bom, vai lá e vê. E ele também está concorrendo ao PPM, eu também estou, ele está na final, ele é um dos fortíssimos candidatos a levar esse troféu para casa de fotografia no Prêmio Profissionais da Música, cuja matriz se dá em Brasília com o Gustavo Vasconcelos. eu já estou torcendo por você, já te falei isso e falo aqui, registro. Muito bom, Célio, muito bom te ter, viu, querido? Muito bom que você existe. Pai, antes da gente terminar, conta para a gente quem assim você gostaria de fotografar? Rapaz, eu acho que nesse momento, até por conta de tudo que a gente está vivendo e vou aproveitar para mandar um beijo para ela, acho que a pessoa que eu gostaria de fotografar seria minha mãe pela distância, chegou a me emocionar, tem já um bom tempo que eu estou ali no lugar de cuidado pela distância, e acho que no dia que a gente conseguir se abraçar e se conectar, eu vou sair e vou buscar esse retrato da minha mãe. eu quero ver, eu quero publicar, eu quero participar, eu quero dar likes nesta foto, vou torcer para que isso aconteça logo, para que o Brasil possa ser vacilado e o mundo também. Ai, Célio, obrigada, viu? Pode se despedir aí das pessoas que a gente está já de saída. Queria mandar um abração, primeiro, para você agradecer o convite e aproveitar e mandar um abraço para todo mundo que prestigia o seu programa, que é um canal muito legal e acredito que foi uma forma de eu também conhecer outras pessoas que eu não tinha contato antes. Então, muito obrigado, valeu por esse convite e espero que, em breve, a gente possa se encontrar pessoalmente e dar um abraço bem apertado. Tomara, reza para que sim. Brasília! parabéns para você, te amo, te amo! Brasília! wee! 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 Obrigado.